então é mais ou menos assim colocou a mão no arado você não pode recuar assumiu a responsabilidade você não pode retroceder eu falei lá na sede esta semana servir a Deus é desafio quando você levantou a mão para o céu e disse eu aceito Jesus porque a gente fica tão emocionado quando faz aliança com Jesus que vem, oh meu pai, que maravilha oh meu Deus eu quero aceitar Jesus diga eu aceito, eu aceito escreve o meu nome no livro da vida que maravilha, está escrito já já escreveu já, que maravilha agora é só vitória agora é só maravilha agora que eu vou vencer mesmo, oh meu pai você sabe o que aconteceu nesse mesmo dia? vou lhe explicar o que aconteceu nesse mesmo dia é o mesmo que quando você levantou a mão aquela galera lá de baixo sabe? a gangue dos demônios olhou de longe olhou de longe e disse ah é ah vou começar pelos que estão rindo mais aqui é Israel? ah, está bom desce lá e diga para o chefe que é Israel o nome dele para anotar lá no caderno lucifélico desce lá avisa lá porque escreveram lá em cima a gente escreve aqui embaixo vai lá e diga a ele que é Israel ok se eles dissessem mais lotado do que a arquibancada de jogo de final de campeonato de Vasco de Flamengo e Corinthians exemplo Flamengo e Corinthians aquela torcida gritando os demônios dizendo a partir de hoje Israel é nosso inimigo número aí você acha que ia ficar tudo normal ia ficar não não ia ficar não não ia ficar não para você ter uma noção um tempo no meu ministério eu estava orando Deus curando Deus fazendo milagre Deus libertando e eu todo alegre Deus me abençoou eu fui lá e coloquei quatro pneus novos no carro no mesmo dia que eu fui trabalhar no plano piloto eu fui e saí de um buraco assim bati no meu fio quando bateu subiu aquele catombo assim ó eu desci do carro e olhei zero não quatrocentos conto o pneu eu olhei e botei a mão na cabeça e disse meu pai agora o que que é isso se eles falassem eles diziam foi nós viu e não vai fazer mais viu fica esperto nós andamos de redor viu nós andamos procurando alguém para ceifar e tu é o próximo é desse jeito irmão você está entendendo servir a Deus é desafio é dia e noite o diabo dizendo eu vou matar eu vou ferir eu vou acabar com ele eu vou acabar com ela eu vou despedaçar é desse jeito é isso ei eu vouมา com ele Obrigado.